E é esse, rapaz Esse é o DJ AG AG do Kaiçara Ele me bota de quatro e dá tapa no grelinho Ai que gostosinho, ai que gostosinho Tô empurrando de quatro e dá tapa no grelinho Ai que gostosinho, ai que gostosinho Tô empurrando de quatro e dá tapa no grelinho Ai que gostosinho, ai que gostosinho Tô empurrando de quatro e dá tapa no grelinho São pensamentos além, eu tenho a todo instante Eu lembro da imbecil que me faz gozar bastante A foto até pica, a pirra senta e me castiga Quando tá por cima, pede catucada e depois ela quica Quando tá por cima, pede catucada e depois ela quica Quando tá por cima, pede catucada e depois ela quica Leve ela pra treta e toma sequência de pau na buceta Leve ela pra treta e toma sequência de pau na buceta Os menor é brabo, bota essas piranha Padecer carrabita Leve ela pra treta e toma sequência de pau na buceta Leve ela pra treta e toma sequência de pau na buceta Vou bota, 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 vou bota pra machucar Trava na ponta do pé, senta na pica, toma mulher, então toma O DJ AG é terrorista, mulher, vira a bundinha pros cria Fodeu, fodeu, fodeu É o DJ FR, é o FR, porra Tem que aturar, tem que aturar, tem que aturar, tem que aturar Fodeu